Vai sentar rasgada, ou se tu for vinte Vai sentar na vara, tu não resiste Tu vai sentar na vara, nó vai pegar firme Vai sentar no Caralho, assim o bode não resiste Senta, meta, meta, meta Vai sentar no Ela desce rebolando, desce, desce rebolando, rebolando, rebolando em cima do meu Vim, eu vou pra treta, vou pra treta, vou pra treta, vou machucar tua vagina Uma noite de prazer, tu não vai se arrepender Chama ele pra fudê, chama ele pra fudê Chame ele pra fudir, chama ele pra fudir, chama ele pra fudir, chama ele pra fudir, tu não vai se impedir Essa é a rádio Mandela, digital, a rádio da piranhagem Vai sentar rasgada, ou se tu for vindo, vai sentar na vara, tu não resiste Tu vai sentar na vara, não vai pegar fio, vai sentar no Caralho, assim o bode não resiste Outro Ela desce rebolando, desce, desce rebolando, 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 rebolando em cima do bão Tor �im, entre o pão pra treta, 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 pão machucar tua vagina Ou machuca tua vagina Uma noite de prazer Tu não vai se arrepender Chama ele pra fuder 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 Tu não vai se arrepender